Olá, bom dia pra quem está aí, bom dia, boa tarde pra quem está aí, boa tarde, boa noite pra quem está aí, boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo, um vídeo especial, fica até o final desse vídeo a palavra de Deus, ela diz em Salmos 41, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida e será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos maravilha de palavra né, momento aí de união viu, a todos aí que estão precisando em São Paulo eu peço aí, eu sei que tem um Brasil amoroso aí, que nós venha se unir a nossas forças aí pra poder alcançar as pessoas que estão hoje talvez passando necessidade lá em São Paulo né vamos fazer aí a união viu, fazer alguma coisa aí, eu vou também fazer a minha parte tá, eu trago esse vídeo aqui, um vídeo especial, fica até o final desse vídeo deixa eu pousar aqui ó, nós vamos aqui ó, destinatário Paulo de Lamar Oliveira dos Santos não tá aberto ainda, eu comecei a rasgar aqui, mas eu pensei em você que é inscrito no meu canal você que é reparador, que é entusiasta, que gosta de mecânica e eu não cheguei a abrir, agora eu vou abrir tá, isso aqui é uma novidade tá, é uma novidade aí que tá chegando eu quero fazer já aí, uma divulgação tá, olha aqui ó isso aqui, presta bem atenção presta bem atenção isso aqui vem lá de São Paulo vem lá de São Paulo, isso aqui saiu antes da chuva de lá né mas agora eu quero mostrar aqui pra você ó pra você que tá interessante isso aqui, olha só o que vem lá de São Paulo o que que é isso, professor? o que que é isso? isso aqui vem da empresa tá que eu já chamo da empresa a empresa X-Men, X-Men olha só isso aqui é os transdutores ó é os transdutores TVC olha só isso aqui vem lá do meu irmão né Alex da X-Men é o TVC isso aqui vai ser a novidade viu isso aqui nós já não estamos falando mais de coisa comum isso aqui nós estamos falando de diagnóstico é de precisão TVA eu pedi uma diferença pra ele né pra não ser igual né e ele fez né com carinho aqui né é Alex né TVA olha aqui transdutor né olha aqui TVE TVE olha só que maravilha olha aqui X100 olha aqui é aqui um X100 isso aqui é um me faltou eu comprei um osciloscópio agora também digital da isso aqui é um ó filtro CR olha aqui filtro CR isso aqui é especial aqui tá peça o seu especial também hein vou falar xaropear o Alex agora lá peça o seu em especial também ó pinça de vela cabo ó pinça cabo de vela ó olha aqui pinça cabo de vela olha aqui o que que tem aqui isso aqui de ressonância né isso aqui é de ressonância é olha aí ó ressonância tá pinça de ressonância pinça de ressonância olha aqui a pinça cop né a pinça cop olha só a pinça cop lá do nosso ex mecânica né olha só pinça cop aqui nós temos aqui de caixa um TVC e aqui em especial pra de caixa obrigado Alex né obrigado mesmo por essa parceria aí a gente ficou muito tá muito feliz viu tá muito feliz de ter essa parceria aí com você de a gente poder ter esse conhecimento aí com você olha aqui ó pra que isso aqui já bota aqui no já bota aqui ó já bota aqui vamos ver ó já bota aqui já vê a a ó o TVC ó de compressão ó já bota na vela lá a TV o TVC ó isso aqui você você reparador que trabalha com injeção eletrônica se você não está nos transdutores você tá a não digo um século mas você está 10 anos atrás né você está 10 anos atrás já quem não entrar agora para os transdutores está 10 anos atrás nós vamos aqui eu estou com o Raven é o Raven 3 Scope né que eu fui buscar lá em São Paulo e e vamos começar agora aí no diagnóstico avançado o diagnóstico avançado então tá aí os transdutores tá os filtros VR obrigado aí eu indico aqui eu vou deixar o telefone embaixo aqui desse né tudo nessa maleta que chega de transdutores né está aí da X Mecânica e ele também pode ser seu tá vou deixar o telefone direto para você falar com o Alex o Alex também você compra e ele dá um treinamento viu um treinamento online viu um treinamento aí se inscreva no canal dele X-Men tá aí embaixo aí ó embaixo do vídeo aqui ó X-Men tá obrigado mesmo você que ficou até o final um abração do professor e teremos vídeos agora aqui de diagnóstico avançado viu um abração do professor 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 professor do professor do professor O que é isso?